13º Congresso do PCdoB para avançar nas mudanças Camaradas, estamos na reta final da preparação do nosso 13º Congresso O partido, nesse momento, discute as ideias mais importantes e discute a nossa política, a atualização dessa política Daí a importância que tem o nosso Congresso O Congresso, portanto, visa definir quais as tarefas que nós teremos daqui para frente Quais os desafios? E o partido tem compreendido que os desafios são as novas reformas Reformas estruturais, reformas democráticas Para que a gente possa ir adiante Conquistamos fases importantes na história do nosso país recente Mas precisamos desse passo adiante E as reformas são fundamentais Por isso que o PCdoB é o partido de programa É um partido de ideia É um partido que tem lado e tem rumo Venha conosco participar desse grande movimento Pelo 13º Congresso do PCdoB